Olá, polega, como vai meu xará? E a família, como está? A família vai bem, e a minha também, como é bom dois amigos se encontrarem. Olá, indicador, como vai meu xará? E a família, como está? A família vai bem, e a minha também, como é bom dois amigos se encontrarem. Olá, dedo médio, como vai meu xará? E a família, como está? A família vai bem, e a minha também, como é bom dois amigos se encontrarem. Olá, anelar, como vai meu xará? E a família, como está? A família vai bem, e a minha também, como é bom dois amigos se encontrarem. Olá, dedo mínimo, como vai meu xará? E a família, como está? E a família vai bem, e a minha também, como é bom dois amigos se encontrarem. Olá, mão direita, como vai meu xará? E a família, como está? A família vai bem, e a minha também, como é bom dois amigos se encontrarem.